Tudo bom, delícias da minha vida? Olha só, o rei se agrada dos lábios honestos, certo? E dá valor no homem que fala a verdade. Por mais que a verdade doa, sempre prevalecerá a verdade. Cheguei! Tudo bom com vocês? Olha só, ama a filó? Jura? Eu também amo muito vocês. Minhas delícias! Olha só, hoje nós vamos aprender como aclarear com mais uma receita. A gente vai clarear a pepeca, a gente vai clarear a axilas, as coxas, mas na axilas a gente também vai acabar com o odor. Isso mesmo! Lá na pepeca também, ó, hum, vamos mandar aquele cheirinho embora. Antes da filó te dar essa receita incrível, deixa um like, se inscreva no canal e compartilhe com todos que você ama. Afinal, é tão bom a gente ajudar o próximo, não é verdade? Olha só, hoje nós vamos aprender como aclarear e acabar com o odor de várias regiões, inclusive a região íntima, tá? Esse é um dos mais conhecidos e utilizados. Esse produto é incrível, inclusive eu já dei uma receita com outros dois aqui, que também é incrível aquela receita. Ele promove a regeneração da pele, clareando e hidratando, isso mesmo. Basta aplicar o óleo na pele todos os dias. Com outro produto que eu vou passar pra vocês, vocês podem intercalar um dia sim, um dia não, tá? Esse óleo é ótimo para clarear a pele manchada, também de acne, espinhas, estrias, isso, virilha, é, a pepeca, a vagina, a vagina, a vagina, a vagina, a vagina, a vagina, a vagina. Anos, isso mesmo, clareia tudo, 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 tudo isso. Só doido, é isso mesmo, cotovelo também, é muito bacana, axilas, pescoço, entre outras, várias partes, as partes íntimas também, é muito bom. Você vai amar esse óleo, eu tenho certeza que você já conhece também muito ele. A filózinha anotou tudo direitinho, pra não esquecer de nada pra vocês, viu? Estamos falando do famoso... Oh, rosa mosqueta! Isso mesmo, é um óleo natural, maravilhoso. Eu já passei aqui uma receita incrível dele também, com hipoglose e Bepantol, que também é uma mistura maravilhosa. Mas hoje, você vai usar de uma outra maneira, porque ele também, passado puro, ele é incrível. Auxiliado com outro produto incrível, maravilhoso, pra clarear, hidratar a pele, acabar com a oleosidade. Ele é muito benéfico. Estou falando do leite de magnésia, isso mesmo. Quem já usou? Gente, minha mãe fazia não até tomar leite de magnésia. Minha mãe falava que era bom pro intestino, que era bom pra pele, que era bom pros cabelos, pra azul. E minha mãe fazia tomar todo dia uma colher de sopa de leite de magnésia. E pior que é bom mesmo, sabia? Minha mãe era muito sábia, tinha razão em tudo que ela falava. Olha só, o leite de magnésia também é um amigo da saúde da pele. Ele melhora a oleosidade da pele, é um ótimo para dermatite e é um ótimo clareador de pele. Sabia que tem gente que usa ele como demaquilante e também como prime? Eu uso também, eu acho ele incrível, deixa minha pele assim, ó, maravilhosa. Ambos, ou seja, este combo de rosa mosqueta com leite de magnésia é perfeito para a sua pele. Opera milagres em sua pele, verdade, Filó? Verdade, gente. Produtos naturais, receitas naturais têm mudado a pele, o cabelo, a vida de muita gente. Olha só, eles vão eliminar odores e manchas da pele. Esse é o combo super perfeito para ter uma pele super limpa e super saudável. Ah, tá esquecendo do like? Corre, aperta o joinha, estamos no meio do vídeo. Isso mesmo, Filó, como que eu vou usar? Passe um dia o rosa mosqueta, tá? Você encontra em farmácia, tá? Rosa mosqueta. E você vai passar ambos os produtos à noite. Uma noite você vai passar o rosa mosqueta, certo? O outro você vai passar o leite de magnésio. Durante o dia, você não vai esquecer de maneira alguma, principalmente porque esses dois produtos podem ser usados no rosto. Principalmente no rosto, eu passo o Bepantol. Esse aqui, ó, 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 esse aqui é o Probentol, é o primo do Bepantol, porque o primo é mais barato, né? Você chega lá, você fala assim na farmácia, eles já estão acostumados comigo. Eu quero o primo dele, porque o original deve dar crítico, tá meio difícil. Ai, filó, eu sou doida. É verdade, né, gente? Devido aos políticos aí, tá meio difícil comprar o original. Mas aí você usa o Bepantol por baixo do protetor solar. Use o protetor solar de duas em duas horas, que a sua pele será maravilhosa. Você surpreenderá com os resultados. Mesmo, Filó, mesmo? Olha que dica fácil, rápida e super barata. Filó, como que eu vou passar? Meu bem, como é fácil. Tu pega só um algodãozinho assim, ó, chacoalha o olhinho assim, ó, com a área limpa, viu, gente? Higienizado, ó. É rosinha, olha, roja, mosqueta. Isso mesmo. Aí você passa assim, ó. Só passar. Eu vou passar nas axilas. Aquele fedor, sabe? Aquela subaqueira. Na fase da adolescência, eles têm uma mudança hormonal, né? Que às vezes a subaqueira pega, minha filha, salve seu filho, salve seu filho. Não deixa de sofrer burro na escola, não. Passe. Aí você passa assim, certo? Dorme. Tira no outro dia e usa o que você tem de hábito durante o dia. Nas axilas, em outras partes, o hidratante, enfim. No outro dia você pega e usa o leite de magnésio. Então um dia o leite de rosas e no outro dia o leite de magnésio, tá? O leite de rosas, não. Óleo de rosa mosqueta. Ai, que doida! É isso mesmo. Vocês viram que fácil? Gente, vocês vão ver resultados incríveis, maravilhosos. Quando você fazer a depilação, que você for depilar, só depilir o Zubepantol, que vai ser perfeito, tá? E você dá um tempinho de dois dias e volta a fazer a sua receitinha. Filó, por quanto tempo eu devo usar? Até você obter a cor desejada, tá? O clareamento. Vai ajudar muito na sua pepeca, que vai ajudar ela a ficar muito higienizada, clarinha. Até a cor dela muda. Ui, gostou da dica, né? Olha só que bacana. Ó, um beijo. Não se esqueçam do like. Não se esqueçam de apresentar esse canal pra todo mundo. E olha só, até amanhã, bem cedinho. Hashtag loucas pela filó. Jura? Eu também, loucas por você. Ó, um beijo. Bye!